Isso é bem engraçado, porque eu não decidi, às vezes até falo, acho que eu fui escolhido, porque assim, quando eu entrei para fazer ciências sociais, a ideia era até carreira política. Não foi programado, eu quero ser professor, na verdade. Acabou calhando, mas no decorrer do tempo, que eu fui tendo contato, acabei gostando. Então eu não decidi lecionar, a vida levou. Achei que era um trabalho bem difícil, mas aí eu fui me envolvendo com as coisas do social, quando você fica adolescente e começa a buscar algo, o que você vai agir em relação, interagir com o mundo, de que forma, né? Mas estudando educação, eu comecei a me encantar por esse universo. E, na verdade, minha formação é em artes, né? Sou artista. Porém, através do estudo da educação e a função social, eu comecei a me sentir importante dentro da sala de aula. Então eu fui para a área de história para tentar fazer aquilo que eu gostava na vida, né? E dar aula estava no meio disso aí. Desde criança eu já brincava de escolinha. Eu sempre tive uma veia de professora, sempre quis ser professora e eu sempre gostei muito de ler e estudar. Eu quero ser professora, quero dialogar com essa galera, com esses estudantes, com todo esse público. A sala de aula é a forma que eu achei para conseguir fazer com que essa profissão fizesse sentido, tivesse um processo de pratos, um retorno para a comunidade. Hoje, hoje, hoje eu posso dizer, eu escolhi a minha profissão. Hoje sim, antigamente foi uma imposição. Hoje, graças a Deus que isso é uma escolha que eu bato no peito e falo, eu amo minha profissão, eu amo ser professora e é isso que eu quero ser. Hoje, 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 hoje Legenda Adriana Zanotto